Bom galera, eu estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós estamos trazendo aqui para vocês uma gameplay de Five Nights at Raiders na noite 1 galera, é velho, de novo né, eu resolvi ter o progresso aqui para a gente tá começando até a gente conseguir passar, beleza? Mas antes de começar a me deixar aqui o like para se inscrever no canal que é muito importante, ó, já vai deixando aquele like, é muito importante, beleza? Vamos ver aqui, nossa velho, olha só, tem que estar aqui no Geopag Nights, eu estava na noite 6, né, velho, e se vocês quiserem entrar em provas, nesse, na descrição desse vídeo, vou botar um vídeo mesmo, é, desde que eu estava na noite, desde o nosso sucesso, então vamos embora aqui, vamos lá ok? Então vamos lá, 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 estamos aqui no Baptist, não vamos lá, não vamos lá de parte tudo, pois não me Smartçou não é Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or a person. Upon discovering the damage or death have occurred, a missing person report will be counted in 90 days. As soon as property and premises have literally cleaned and cleaned, and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now that might sound bad, I know. But there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. So, if I were forced to sing those same stupid songs for 20 years, I never got about, I'd probably be a bit worried about that too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children if you can show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do get to wander a bit. They're left in some kind of free-roaming mode at night. Something about their servos locking up and being turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bike in 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the front of the road. They're in the kitchen. Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a mental endo-skeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Now, that wouldn't be so bad if you see you themselves work with crossbeams, wired, animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head force to be pressed on the side when those could cause a bit of discomfort and death. I don't know if you see you 30% of the video. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first, actually a breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. I'm going to check the cameras. I'm going to check everything. Alright, good night. Good night. Beleza? Come on. Click on the phone. Click on the phone. See, that nostalgia. Okay, what time have you enjoyed Five Night game? How good? Beleza? Good night. Good night. eu tô ouvindo o cantinho do Fox, o Fox sempre fica ali cantando e achava que o Fox não precisava de uma certa voz para que ele já tem uma voz aí tá aqui o bônus tá ali, bônus tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali direitinho, nossa velho, vambora, confira aqui as câmeras, todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aí, ele tem um ótimo emprego, né velho, nossa, o nome é emprego, é maravilhoso, eu só tenho 99% de chances de eu morrer, só isso velho, meu Deus, acho que foi ele, olha a chica, agora só olhar o bônus e a chica e tá tranquilo, o Fred, na noite 1, ele só sai, é, quando a caga é o estudo e ele só sai do palco a partir da noite 3, vai ver se a gente acha um bisturado aqui na parede, não, nada, acho que é um bom dia, ela tá aqui na cozinha, ela tá na cozinha, achei que é uma coisa mais boa, tá na cozinha batendo as panelas gente chico batendo as panelas eu daqui a melhor chico tá aqui o foco saiu que é isso mais um espanha e aí e aí e agora tem que ter cuidado porque galera uma dica não feche a porta se a chica se tiver aqui tá na câmera 4b não é necessário tá porque gente é o seguinte só fecha a porta quando ela aparecer aqui na janela não tem resto não quer chegando tá chegando tô ouvindo o meu Deus o foco está saindo que isso velho vai ter que olhar o foco na noite um velho na noite um foco está saindo porque o foco está saindo na noite um Fica quieto, vagabundo. Fica quieto na sua, Fox. Beleza. Se ele já tá ativo na mente de um Fox, imagina nas outras. Como é que é possível o Fox, né, velho? Como é que é possível o Fox sair nessa noite? Nossa, velho, nossa, nossa. Sai daí. Ai, que isso, que isso? Velho, velho. Fica aí. Meu Deus do céu. Mano, eu já tô apavorada, tia. Meu Deus do céu, Berdy. Fechou a porta. Passei! Passei! Mas então se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like, inscrevam, inscrevam, se inscrevam, se inscrevam, e valeu!